Abrir o coração, a palavra no grego dianougoi, dianóigo, é a palavra que significa abrir eficazmente. E essa palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, que nos falam de uma mulher. Estamos no próximo mês chegando ao dia das mães e aqui vemos uma mulher, provavelmente essa mulher era solteirona ou viúva. Diz o texto e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Uma observação que Lucas, o escritor de Atos, faz, nos ouvia. Porque sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir o evangelho do Senhor. Ouvir com ouvidos atentos. Não ouvir de qualquer maneira, sem dar a mínima importância. Espero que você, neste dia, possa ouvir com toda atenção. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, nós vemos que aqui é a primeira pessoa convertida na Europa. Deus tinha um plano para essa região, de evangelizar essa região. E a primeira pessoa que foi salva foi esta mulher. É interessante observar o contexto desse texto, que nos mostra, no verso 6 a 10, o que aconteceu anteriormente. Paulo, missionário aos gentios, uma pessoa que viajava muito, E diz o texto, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Que expressão também interessante, próprio Espírito Santo impediu uma direção da parte do Espírito Santo, Os conduzindo para outro lugar. E quando chegaram à míssia, intentaram ir para Bitínia. Mas, novamente, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe permitiu. Pessoas que eram dirigidas pelo Espírito Santo. E, tendo passado por míssia, desceram à Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, Passa à Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aqui, encontramos, na base desse sonho, dessa visão, Paulo teve de noite uma visão. Que maravilha, quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. não confia em horóscopo, em adivinhos, em cartomante, mas está na direção do Espírito Santo de Deus. E, para estar na direção do Espírito Santo de Deus, a pessoa precisa estar em íntima comunhão. tanto na palavra, como na orações, como também no seu ajuntamento congregacional na igreja, precisa estar em comunhão. Como observamos pessoas que acham que estão na direção de Deus, mesmo dentro das igrejas, mas estão totalmente influenciadas pela carne e por outros fatores externos que não têm nenhuma direção da parte de Deus, consequentemente, o resultado que encontramos é um resultado humano e, muitas das vezes, um resultado de divisões, de confusão, de brigas que não levam ao crescimento da obra de Deus. Pelo contrário, ajudam a enfraquecer o corpo de Cristo. E nós, nesse Atos dos Apóstolos, encontramos essa importante histórico do crescimento da igreja e as características do crescimento. Não precisamos querer descobrir a roda, mas o crescimento vem por aí. Pessoas que estavam inteiramente na vontade de Deus, fazendo o trabalho de Deus com toda diligência, com toda consagração e o Senhor consequentemente operava tanto em multidões, como foi no caso do apóstolo Pedro, como aqui vemos nessa mulher, uma mulher primeira convertida e o Senhor operou naquela vida e com certeza teve grandes resultados como a igreja de Filipos e Paulo tem uma epístola aos filipenses. e Paulo tinha por hábito chegando nessa cidade de Filipos era uma cidade que teve sua origem através de Filipe, pai de Alexandre o Grande em homenagem ao seu pai e era uma conquista romana e ali Augusto imperador enviava os seus oficiais com mais idade oficiais aposentados era uma espécie de colônia como diz aqui no verso 12 e a função desses oficiais eram estarem exercendo uma influência sobre aqueles moradores para eles serem fiéis a Roma e no dia de sábado como era costume Paulo se dirigir às chamadas sinagogas nessa cidade não existia nenhuma sinagoga importante salientar que para ter uma sinagoga havia necessidade de pelo menos dez homens para se montarem uma sinagoga nós vemos por exemplo com a questão da chamada diáspora quando imperador Tito destruiu Jerusalém depois vemos a incursão do império romano sobre Massada que era uma fortaleza dos judeus aonde os judeus cometeram suicídio nós vemos que foram dispersos os judeus por toda parte do mundo e foi muito comum o início das chamadas sinagogas existe na cidade de Tel Aviv um museu aonde vemos vários formatos arquitetura de sinagogas espalhadas pelo mundo todo então não existia uma sinagoga na cidade de Filipos e nós vemos que no dia de sábado Paulo sabia se houvesse alguns judeus existiria um lugar chamado Proceuca Proceuca no grego que era esse Proceuca era um lugar de oração e culto uma espécie de anfiteatro amplo aberto sem teto e havia muitos lugares como esse entre os judeus na costa ou na beira dos rios e Paulo se dirigiu a esse lugar como diz aqui no verso 13 para a beira do rio onde julgávamos ter lugar para oração e assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram e a Bíblia no relato de Lucas Lucas foi um que se incluiu nessa comitiva podemos assim dizer a partir do verso 11 nós vemos aqui verso 11 verso 10 nós vemos que Lucas agora ele está também participando dessa comitiva com Paulo que provavelmente também tinha provavelmente não com certeza tinha Silas na ocasião companheiro de Paulo e dessa maneira nós vemos esse texto que está sendo baseado a nossa meditação que Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira ela recebeu esse nome provavelmente porque Lídia era da Ásia menor e essa cidade de Tiatira era conhecida pela confecção de bela púrpura feita de uma concha marinha depois nós vemos em Apocalipse capítulo 2 e 3 o Senhor falando a igreja de Tiatira mulher muito rica e ali o Senhor lhe abriu o coração é uma expressão que na minha maneira de entender a Bíblia algo misterioso o vento sopra para onde quer não sabemos de onde vem nem para onde vai palavras do Senhor Jesus para Nicodemos comparando sobre o novo nascimento assim são os que nascem do alto você é nascido de novo ou você apenas um religioso é um questionamento que devemos fazer sempre eu nasci de novo eu tenho características de um novo nascimento de uma regeneração é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5 17 se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram são palavras que ouvimos tanto tão repetitivas mas muitas das vezes não paramos para analisar profundamente novas criaturas será que eu sou nova criatura ou ainda continuo com a minha velha criatura adâmica pecaminosa o que me domina é a nova criatura o espírito santo de Deus ou é a minha natureza humana as minhas reações de a noigo de a noigo abrir eficazmente nós encontramos algumas podemos dizer algumas ilustrações como por exemplo em Marcos capítulo 7 verso 34 e 35 quando o Senhor nas suas curas seus milagres devemos entender que essas curas esses milagres não são não foram apenas no sentido físico cada milagre cada cura que o Senhor operou tinha uma mensagem uma ilustração espiritual e o Senhor em Marcos 7 fala da cura de um surdo mudo e diz no verso 34 levantando os olhos ao céu suspirou e disse efatá essa palavra efatá significa no aramaico abra-te abre-te e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente uma prisão que vivia essa pessoa tanto na questão do ouvidos como também da língua que denota uma ilustração daquilo que Deus faz quando ele abre o coração dos perdidos dos pecadores uma outra ilustração podemos ver em Lucas capítulo 2 um outro momento também em que vemos o poder de Deus agindo no verso 23 Lucas 2 23 não seria bem esse texto não é Lucas 23 quando o senhor está na estrada de Emmaus com os seus seus discípulos aqueles discípulos que não conheciam não reconheceram o senhor Jesus Cristo ele diz aqui no capítulo 24 verso 31 e abriram-se então os olhos e o reconheceram e ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras são ilustrações que nos mostram a operação do Espírito Santo abrindo abrindo o coração dos perdidos hoje é muito comum é ouvirmos quando pessoas estão passando por um processo de angústia de sofrimento elas dizerem eu vou abrir o meu coração para você e vou contar os meus segredos ou então um profissional da área da psicologia da psiquiatria aquela pessoa vai contar aquilo de íntimo que existe os seus pensamentos aquilo que traz angústia sofrimentos e a pessoa vai expor esses sentimentos esses pensamentos a um interlocutor ela abre o seu coração para a pessoa às vezes abre o seu coração para pessoas impróprias porque quando abre o seu coração para pessoas impróprias e contam certos detalhes intimidades da sua vida é como se você fosse fisgado por aquela pessoa você fica refém daquela pessoa e aquela pessoa pode usar das suas intimidades dos seus segredos mais para frente se houver algum alguma relação hostil ela pode usar esses argumentos que você está falando para divulgar para pessoas impróprias mas aqui nós vemos que essa abertura do coração foi uma abertura eficaz o Senhor lhe abriu o coração assim essa mulher era uma mulher que diz o texto que servia a Deus nós não sabemos a implicação dessa palavra servia a Deus provavelmente era uma mulher que tinha alguma relação com o judaísmo era uma pessoa que orava assim como foi também Cornélio uma pessoa que fazia boas ações dava esmolas e hoje também nós vemos pessoas religiosas pessoas que gostam de estar no convívio da igreja mas até que ponto até que ponto a palavra de Deus penetrou nos seus corações e aqui Lucas diz para que estivesse atenta até que ponto acolheu esta palavra e esta palavra realizou aquilo que ela se destina porque a palavra de Deus é como espada afiada de dois gumes apta a discernir as intenções do coração é a palavra de Deus que adentra no nosso coração ilumina o nosso coração para que realmente essa transformação ocorra na nossa vida e na continuidade nós vemos no verso 15 e depois houve esse preparo naquela vida e depois ela foi batizada quer dizer ela manifestou exteriormente aquilo que já tinha acontecido interiormente e a sua alegria foi tanta que diz o texto ela e a sua casa houve uma conversão total assim como mais na frente vai acontecer também a conversão do carcereiro de filipos ele e a sua casa creram e foram batizados crê no senhor jesus cristo e será salvo tu e a tua casa prezado ouvinte o senhor abriu seu coração ele tem as chaves ele é o alfa e o ômega ele está a porta do seu coração ele bate a porta do seu coração ele fala neste dia com você ele tem aberto o seu coração quais são as influências sobre essa transformação espiritual o que você tem cooperado ou não para que essa transformação ocorra no seu coração e nós vemos que na sequência batizada ela e a sua casa e diz mais o texto e nos rogou dizendo se havês julgado que eu seja fiel senhor entrai em minha casa e ficou ali e diz o texto e nos constangeu a isso então nós vemos que depois da obra espiritual vem as obras próprias de uma transformação como aconteceu com Zaqueu Zaqueu disse para Jesus senhor hoje eu quero dividir a minha riqueza aos pobres e se eu tenho defraudado alguém eu quero restituir quadruplicadamente isso são provas de uma transformação real na vida da pessoa mas será que é isso que tem ocorrido ou uma falsa religiosidade que com certeza o coração o senhor não se agrada o senhor se agrada como diz o salmista de um coração quebrantado um coração que reconhece seu estado diante de Deus e procura agora fazer com que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida e transforme a sua vida que o seu coração seja aberto hoje pelo poder que há no nome do senhor Jesus Cristo e que você acolha essa abertura é a nossa oração em nome do senhor Jesus amém